Buenos dias, niños! Que tal? Estão todos bem? Lembra que nós iniciamos assunto novo sobre las tecnologias. Muito bem. E hoje nós vamos de página 58, com um exercício muito legal, onde vocês vão ver tecnologias antiguas, ou seja, bem antigas, e como elas estão hoje, tecnologias modernas. E aí, eu tenho uma ajuda especial com a turminha aqui da sala. Vocês não vão vê-los, mas vão ouvir as vozes deles, tá bom? Então, preste atenção. Vamos fazer o exercício? A instrução diz assim, relaciona os aparatos novos, que são os novos, com os antigos, está bem? Então, eu tenho aqui a imagem dos antigos, que tem as letrinhas A, B, C, D e E, e eu vou procurar a imagem dos novos, dos modernos, certo? Então, a turminha vai ajudar a gente a fazer essa tarefa, tá bom? Letra A, la máquina de escribir, que era antiga, agora, como ela é moderna, pessoal? Isso mesmo, la computadora portátil. Então, eu vou atrás dela, eu vou escrever letra A, bem aqui, onde está? Beleza. Na letra B, eu tenho el disquete, era onde eu gravava, eu armazenava as memórias dos meus arquivos, né? Hoje em dia, como é que elas são, pessoal? Isso, la memoria USB. Deixa eu procurar aqui, e até rimou com a resposta, né? Letra B, USB, letra B. Turma, e o teléfono com o câble, como é hoje em dia? O celular. O celular, letra C, deixa eu procurar aqui, atenção. Câmera, está aqui na mãozinha, o celular. Continuando, letra D, el Walkman. Como é hoje o Walkman? El reprodutor de áudio e vídeo. El reprodutor de áudio e vídeo. Deixa eu colocar aqui, letra D, de dado. Próxima letrinha é a La Câmara, La Câmara Fotográfica com Película de Fotos. Como ela é hoje, pessoal? La Câmara Fotográfica Digital. Perfeito. Olha, turminha aqui, está fera. Eles já fizeram essa atividade, e agora você vai fazer junto com eles, nesse momento em que você está assistindo o vídeo, certo? Perfeito. E aí, vamos de atividade número 2. Está vendo essas perguntas? Você vai iniciar com a letra A. Como é lá? E aí você escolhe uma das tecnologias e uma das finalizações da frase. Tá bom? Da mesma forma, a letra B é a letra C. Mas eu vou colocar o áudio. Você vai escutar e vai escrever nas letrinhas correspondentes. Tá bom? Escutem aí. Só um minutinho. Então, turminha, na atividade 8, eligue um fragmento ou imagem de cada coluna e escreve três perguntas. Luego, escute e verifica as suas respostas. Então, vamos fazer essa atividade juntos? Nós vamos iniciar com a frase da letra A e nós iniciamos como ela está. Escreva aí. Como é lá? E aí, você vai escolher uma dessas figuras. No caso aqui, nós vamos escolher televisión e vamos escrever. Televisión. E na terceira parte da frase, nós vamos escolher de tu dormitório. De tu dormitório. Então, eu não tenho espaço aqui. Dormitório. Então, ficou assim na letra A. Como é a televisión de tu dormitório? Letra B. De quem? Vamos lá para a letra B. E aí, nós vamos escolher ratón. Olha aqui a imagem do ratón. É o mouse. De quem é o ratón? Cadê a imagem? Que está em la mesa? Que está em la mesa. E letra C. Donde? Estão os celulares de meus pais? Donde estão os celulares de meus pais? E aí vamos conferir as nossas frases. Atenção. Página 58. Actividade 8. A. Como é a televisión de tu dormitório? B. De quem é o ratón que está em la mesa? C. Donde estão os celulares de meus pais? Perfeito. E a próxima atividade tem as respostas dessas perguntas. Porém, você vai precisar de lápices de colores. Aqui estão o roxo, o azul e o verde. E aí nós vamos pintar os pares de respostas corretas que se relacionam com cada uma daquelas perguntas. Letra A. Como é a televisão de teu dormitório? Qual seria a melhor resposta aqui? É muito bonita. Então, vamos pintar de roxo. É muito bonita. Certo? Letra B. De quem é o ratão que está em cima da mesa? É de Juan. Vamos colorir de azul. E letra C. Donde estão os celulares de meus padres? Resposta que sobrou? Estão. Perdona-me. Estão em la sala. Pinta de verde. Está bem? Então, cada par de resposta equivale a uma das letras da questão anterior. Na próxima página, nós temos o seguinte. Escucha, deduce e combina. Então, nós temos aqui uma câmera fotográfica e um celular. Certo? Você vai escutar a história. E aí, de acordo com o que você escuta, você vai colar os adesivos. Certo? Vamos lá. Página 59. Actividade 10. A Isabel le gusta charlar con seus amigos e estar conectada todo o tempo. Prefere enviar mensagens SMS ou utilizar as redes sociais, mas cree que é mais práctico fazer chamadas quando tem algo urgente que dizer a seus amigos. A Juan le gusta todo tipo de tecnologia. Como falar por celular, ler em e-book, navegar em internet em seu portátil. E aí, o que a gente deduz de essa história? Que é a Isabel, que é a Isabel, ler em canta celular. E aí, você cola aqui. E o amigo dela, ler em canta lá, câmera fotográfica. Que bem. Atividade 11. Você tem aí um enigma. Você vai procurar cada desenho desse, equivale a uma letra. E aí, você vai construir uma frase. Eu vou deixar essa atividade pra você. Pensa aí, racha sua cuca, que você consegue. E a nossa atividade, nossa aula de espanhol, termina por aqui. Mas eu vejo você na próxima videoaula. E lembre-se, envia suas atividades para que eu possa corrigi-las e saber se você está acompanhando e se está acompanhando bem. Hasta luego!